Dia 2 de novembro, próximo sábado, venha tomar um banho de piscina, jogos de uno, dama, xadrez e dominó, futebol de campo para mulheres e para homens. E a grande novidade, piscina com toboágua. Não fique de fora, não fique de fora dessa. Comunhão para toda a igreja, dia 2 de novembro, feriado. Saída da igreja às 8 horas da manhã, com ônibus disponível e carona solidária. É dia 2, neste sábado, no MR Eventos, a partir das 8 horas. Dia de comunhão, lazer e entretenimento da Igreja Batista Jesus Lírio dos Vales.